Olá, meus queridos, como vocês estão? Aqui quem fala é o Juliano Taliati, no canal Juliano Taliati, beleza? Hoje é mais um vídeo sobre o futsal e o pique-bandeira. Tá, é mais um vídeo porque é o segundo que eu tô gravando. Eu acabei de gravar um outro, o outro é um pouco mais complexo, mas na verdade, esse aqui vai ser o primeiro que a gente vai estar trabalhando dentro do pique-bandeira e o futsal, porque ele é mais simples. Show de bola? Vai ser um vídeo bem rápido, bem tranquilo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar. Não conhece o canal? Entra aí, veja, tem exemplos de atividades para educação física, tem esportes diferentes como running, futebol gaélico, futebol australiano, rugby, futebol, beisebol, hockey sobre vila, hockey sobre grama, muitos, basquete, galera. Já tem um monte de vídeo sobre isso daí, tá bom? E esse é um vídeo para a gente aplicar nas aulas de educação física e também nos treinamentos de você ter alguma equipe de futsal, beleza? Pode, dependendo do nível da sua equipe, pode ser tanto um treinamento de aquecimento como pode ser um treinamento de saída de jogo, domínio e passe longo, tá bom? Show? Aí é o seguinte, resumindo, é um pique-bandeira comum que você tem que passar para o outro lado e pegar a bandeira que é a bola, tá? Esses jogadores, a partir do momento que você chegou lá e vai ter a bola aqui ao seu domínio, você tem que fazer esse passe com o pé. Os jogadores adversários, eles vão tentar interceptar esse passe, mas não podem usar as mãos. Aí você começa a aplicar a regra do futsal. Eles podem te colar na hora que você passar para lá com a mão normal, aí você está colado, pode vir alguém te descolar e tudo mais. Ah, nesse vídeo eu não vou colocar um limite de alunos, assim, um limite menor de alunos, mas eu indico para vocês que não passe de oito alunos em cada time, o que já é bastante coisa, tá? O ideal mesmo é que você faça de quatro a cinco, tá bom? Mas se você não consegue fazer isso porque tem muitos alunos, é mais difícil de colocá-los tantos alunos de fora, às vezes eu entendo esse tipo de situação também, não tem problema nenhum. Você pode trabalhar com, no máximo, oito em cada time, mas eu não recomendo. Eu recomendo de quatro a cinco em cada time, tá bom? Aí, esse menino que vai pegar a bola, ele vai fazer um passe com o pé no alto para alguém do time dele, que tem que dominar essa bola no alto, de coxa, de pé, de qualquer parte do corpo, mas essa bola não pode bater no chão. E, tudo bem se ela desviar algum jogador adversário e ela não bater no chão, ele tem que dominar e fazer um passe no alto para algum colega dele. Esse segundo colega vai dominar com alguma parte do corpo e aí vai segurar a bola com a mão. Fazendo isso, o time dele ganhou. Então, esse jogador faz um passe no alto, esse, por exemplo, domina e faz o passe e esse aqui domina e segura a bola com a mão. O time dele venceu. Qual é o objetivo disso? O objetivo é treinar um passe longo, treinar uma interceptação de passe da equipe adversária como é no futsal e treinar uma jogada de desvio de bola para uma conclusão ou desvio de bola para uma saída de bola um pouco mais longa. E aí já pode sair jogando com pivô e tudo mais. Lembrando que ele pode estar em qualquer parte da outra quadra, menos dentro da sua área. Se você quiser fazer isso usando a área também e fazer completando para esse jogador tentar fazer o gol aqui, com esse passe tudo no ar, principalmente essa primeira aqui e esse para o outro, você também pode. Show? Por quê? Porque aí ele vai também estar treinando conclusão e jogada de pivô com desvio para arremate. Lembrando que se tiver um jogador do time adversário nessa área aqui, ele não pode interferir nessa conclusão, ele não se transforma em goleiro e nem em defensor, se ele estiver dentro dessa área. Mas o jogador do outro time pode passar para o outro lado e tentar interceptar essa bola de cabeça, com peito ou com pé, não podendo usar a mão. E ele pode ser colado e se ele for colado, ele não vai poder interceptar. Lembrando que ele vai poder ser colado se ele passar para o outro lado da quadra. Show? Tranquilo? Galera, é uma atividade simples, mas que você pode fazê-la se tornar mais complexa. E eu sugiro sempre que vocês comecem de uma maneira mais fácil e gradual, vai aumentando a dificuldade e mostrando para os alunos a importância de se entender isso. Se os garotos ou as meninas fizerem isso com desvoltura e tal, show de bola, beleza? E aos poucos eles vão melhorando e você vai aumentando essa dificuldade. Se a sua turma tem muita dificuldade em chutar a bola, se eles não estão muito ligados ao futsal, são meninos ou meninas que não costumam jogar futsal, você pode permitir que esse primeiro passe seja com a bola no alto e ele chutando, ou mesmo se for uma turma que está iniciando esse processo, tá? E permitir que o outro domine e ajeite e o outro não precisa dominar e agarrar, simplesmente agarrar. Aí vai dar criatividade, vai dar espontaneidade e vai dos seus objetivos. lembrando que não tem receita de bolo, tem os objetivos a serem cumpridos, a serem alcançados e tem a forma como nós vamos chegar neles, são as estratégias que nós temos que pensar e sermos criativos. Fique até o final do vídeo, espero que tenha sido útil, curtam, compartilhem. Entenderam a atividade? Se não entenderam, perguntem aí. Se entenderam, dá aquele ok também e comentem. Eu quero ver o feedback de vocês. Beijo e abraço. Valeu. Fui. 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 Fui.